Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 37 a 41 Naquele tempo enquanto Jesus falava um fariseu convidou-o para jantar com ele Jesus entrou e pôs-se à mesa O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado a mão antes da refeição O Senhor disse ao fariseu Vós fariseus limpais o copo e o prato por fora Mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades insensatos Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Senhor, antes da esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós Nossa vida é feita de atitudes internas Que depois se manifestam em nosso modo, nossos gestos, nossa presença diante da sociedade Uma das exigências é que exista esta coerência, esse laço profundo entre o interior e o exterior Que nós estejamos efetivamente abertos para Deus E purifiquemos não só as mãos ou as vasilhas Como era a tendência dos fariseus Mas purifiquemos o mais profundo do nosso coração Quantas vezes o Senhor se encontrou com homens e mulheres Que fizeram a experiência do pecado e até da maldição E essas pessoas foram pelo Senhor restauradas Transformadas no mais profundo de suas vidas E tais pessoas se tornam sinais para nós Aí o grande convite A que nós aprendamos Esse sentido da misericórdia, da bondade Da abertura do nosso coração Para as outras pessoas É bom recordar no dia de hoje Que celebramos a memória de São João XXIII Um Papa do nosso tempo Um Papa bondoso Um Papa do sorriso O bom Papa João Que ensinou também essa estrada da misericórdia Da compreensão Da sensibilidade para as limitações dos outros Que ensinou essa espontaneidade da pureza de alma Que tanto nos faz bem É palavra de vida eterna Que tanto nos faz bem